Oi, meu nome é Renata Laguardia, sou artista plástica e em 2017 eu participei de uma exposição na Casa Fiat de Cultura, na Piccola Galeria. A exposição se chamava Nem Tudo Tem Que Ser Pra Sempre. Foi muito legal expor lá. A Casa Fiat tem muita visitação, então foi uma exposição muito bem frequentada, muito visitada. Eu recebi vários feedbacks de pessoas que passavam lá, então eu adorei minha experiência. E hoje a Casa Fiat me pediu pra fazer uma apresentação do que eu tenho feito na quarentena. Eu tive a sorte de estar fazendo uma residência no Caixá, em Boiçucanga, em São Paulo, no litoral de São Paulo, quando começou a quarentena. E eu tô aqui até agora porque a diretora da residência, a Lurdina Rabier, tá me acolhendo aqui nessa época que São Paulo tá bem perigoso, né? Tá alvo da doença lá. Então ela tá me acolhendo aqui e pra mim isso é ótimo porque aqui é um ambiente muito propício pra criação artística. O ateliê é muito grande, a gente tá em volta à natureza, então tá sendo muito legal passar a quarentena aqui. Eu tô sendo privilegiada de poder ficar aqui durante a quarentena e tenho produzido muito, como vocês podem ver. Essa série que eu tô fazendo chama Estado de Ser e eu comecei ela em 2019, quando eu mudei pra São Paulo. Paradoxalmente, eu comecei a retratar paisagem quando eu me mudei pra São Paulo, que é aquela selva de pedras. Talvez pra suprir uma carência de natureza, né? Porque lá é só arranha-céu, cimento e prédio. Talvez pra suprir essa carência eu tive necessidade de retratar paisagem. E as minhas paisagens, apesar de eu me basear sempre em fotografias que eu tiro, eu uso essas fotografias apenas como uma bengala, só pra eu me situar na imagem. Mas eu olho muito pouco pra imagem, então as paisagens elas ficam muito soltas e muito oníricas. É muito quase místicas. Elas fazem parte de uma realidade imaginada, de certa maneira. Então é isso, pessoal. Espero que vocês fiquem em casa, respeitem a quarentena e façam coisas que vocês sempre quiseram fazer e nunca tiveram tempo. Tchau, tchau.